Mestre Mestre O mar está bravinho Mestre Será que vamos naufragar? Pois sinto A fúria desse peito Contemplo a imensidão Das águas E não vejo o cais Mas sei que em todas as lutas do crente Jesus está presente Na beira do barco Pertinho da gente Mas a nossa fé É pequena e não vê Se a vitória Ainda não veio É Deus trabalhando Pois até em silêncio Ele está operando E na hora certa Ele vem nos socorrer Calma, já ouvi o teu lamento Com uma só palavra Calma o vento Calma que eu sou o teu sustento Sou forte, poderoso, onipotente Calma, esse vento vai passar E até por sobre as águas tu vais andar E aqueles que tentaram te humilhar Vão ver agora eu te exaltar Calma o teu marido eu vou salvar Teu filho lá nas drogas eu vou tirar E aquele livramento eu vou te dar Mas calma Ninguém aqui vai naufragar Mas sei que em toda a luta do crente Jesus está presente Jesus está presente Na beira do barco Pertinho da gente Mas a nossa fé É pequena e não vê Se a vitória Ainda não veio É Deus trabalhando Pois até em silêncio Ele está operando E na hora certa Ele vem nos socorrer Calma, já ouvi o teu lamento Com uma só palavra Calma o vento Calma que eu sou o teu sustento Sou forte, poderoso, onipotente Calma, esse vento vai passar E até por sobre as águas tu vais andar E aqueles que tentaram te humilhar Vão ver agora eu te exaltar Calma o teu marido eu vou salvar Teu filho lá nas drogas eu vou tirar E aquele livramento eu vou te dar Mas calma Ninguém aqui vai naufragar Calma Eu sou Jesus Calma Calma Calma